Nas proximidades Caso 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 Exemplo 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 Nevado 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 Selvagem 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 Introduzir 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Masculino 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 Informação 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 Impressionar 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 Nas proximidades Nas proximidades Caso Caso Exemplo Exemplo Nevado Nevado Selvagem Selvagem Introduzir Introduzir Fazer compras Fazer compras Masculino Masculino Informação 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 Impressionar Impressionar Legal 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 Ásia 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 Veículo 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 Lançar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Venha 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 Seco 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Sepultura 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 Motorista 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 Legal Legal Asia 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 Veículo Veículo Lançar 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Venha Venha Seco 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 As vezes Às vezes. Sepultura. Sepultura. Motorista. Motorista. Usualmente. 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 Ter. 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 Partida. 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 Ciclo. 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 Voluntário. 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 Borda. 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 Perna. 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 Sopa. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Indiano. 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 Usualmente. Usualmente. Ter. Ter Partida Partida Ciclo Ciclo Voluntário Voluntário Borda Borda Perna Perna Sopa Sopa Lugar Colocar Lugar Colocar Indiano Indiano Bem-vinda 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 Exame 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 Manhã 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 Longe 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 Implorar 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 Passear Passear Plástico 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 Calendário 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 Aceita 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 Simbolo 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 Bem-vinda Bem-vinda Exame Exame Manhã Manhã Longe Longe Implorar Implorar Passear 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 Plástico Plástico Calendário Calendário Aceita 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 Simbolo 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 Enviar 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 Especial 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 Programador 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 Todo 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 Um negócio Velozes 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 Presidente Deus Deus Cidade 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 Lírio 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 Enviar Enviar Especial Programador Programador Todo Todo Um Negócio Um Negócio Velozes Velozes Presidente Presidente Deus 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 Cidade 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 Lírio 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 Queimar 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 Um Mercado Um Mercado Um Mercado Um Mercado Mercado Cozinhar 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 Poema 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 Mudança 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 Sombrio 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 Emprestar 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 Sair 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 Pintura Pintura Escritório 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 Mercado 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 Cozinhar 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 Poema 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 Cozinhar 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 emprestar sair sair pintura pintura escritório escritório irmão 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 esposa 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 serviço 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 ocultar 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 sentir 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 senhorita 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 buraco 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 Círculo 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 Retângulo 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 Cuidado 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 Irmão Irmão Esposa Esposa Serviço Serviço Ocultar Ocultar Sentir Sentir Senhorita Senhorita Buraco Buraco Círculo 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 Retângulo Retângulo Cuidado Cuidado Como 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 Clique 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 Gráfico 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 Enquanto 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 Nuvem 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 Estude 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 Tamanho Tamanho Subtrair 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 Metade 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 Reciclar 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 Com Com Clic Clic Gráfico Gráfico Enquanto Enquanto Nuvem Estude Estude Tamanho Subtrair Subtrair Metade Metade Reciclar Reciclar Importam 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 Rosa 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 Acense 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 Noite 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 Acense 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 ESTAR EU MESMO EU MESMO EU MESMO EU MESMO ÁRVORA 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 BILHETE 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 FLUTUADOR 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 IMPORTAM IMPORTAM ROSA ROSA OCANCE OCANCE NOITE NOITE BOONEQUE DE NEV BOONEQUE DE NEV ESTAR 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 EH was a change COMPLEista Eu mesmo Árvore Árvore Bilhete Bilhete Flutuador Flutuador Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Eu vento Eu vento Eu vento evento mensagem 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 nome 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 fritar 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 febre 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 sobrevivência 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 facto facto, 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 sugerir, 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 sugerir. Plantar Esta noite Evento Mensagem Mensagem Nome Nome Fritar Fritar Febre Sobrevivência 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 Facto Facto Sugerir Sugerir Plantar Plantar Escorregar 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 Programa 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 Local Local Na Red Internet Local nared Internet Local nared Internet Local na rede internet. Relaxar. 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 Em. 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 Inseto. 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 Biblioteca. 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 Classe. 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 Quam. 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 Vesibol. 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 Escorregar. Escorregar. Programa. Programa. Local na rede internet. Local na rede internet. Relaxar. Relaxar. Em. Em. Inseto. 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 Como Vésibol Vésibol Clube 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 Histórico 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 Objetivo 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 Poucos 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 Proprietário 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 Tesouras 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Retorna 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 Segredo 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 Suave 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 Clube Clube Histórico Histórico Objetivo 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 Poucos 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 Proprietário 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 Segredo Segredo Suave Suave Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Treze 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 Tornar-se 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 Saltar 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 Saltre Saltar Saltar Saltre Saltre Saltar Preshe Presay 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 Pressa Deitar 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 Milho 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 Névoa 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 Tor 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 Por sorte Por sorte Treze Treze Tornar-se Tornar-se Saltar Saltar Sorte Sorte Pressa Pressa Deitar 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 Milho Milho Névoa Tornar-se Névoa Tornar-se 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 Brinquedo 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 Questionário 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 Esqueço 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 Feliz 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 Elétricum 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 Castanho 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 Ordem 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 Perder-se 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 Cheio 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 Máquina 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 Brinquedo Brinquedo Questionário Esqueço 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 Feliz Feliz Elétrico Elétrico Castanho Castanho Ordem Ordem Perder-se 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 Cheio Cheio Máquina 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 Vejo 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 advogado 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 aviante 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 toque 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 ensolarado 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 distrito 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 uralha 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 dragão 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 cunetar 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 construção 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 vejo 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 advogado 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 aviante aviante toque 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 ensolarado Ensolarado Distrito Distrito Uralha Uralha Dragão Dragão Cunetar Cunetar Construção Construção Escriturário 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 Engenheiro 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 Dinheiro 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 Exposição 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 Corredor 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 Diligente 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 Temperatura 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 Ponto 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 Senhor 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 Canto 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 Escriturário 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 Engenheiro Engenheiro Dinheiro 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 Exposição Exposição Corredor 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 DECL Senhor Canto Canto Bolo 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Parece Período de férias Quiluroso 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 Forte 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 Choro 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 Anel 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 Lado fora Lado fora Lado fora Natureza 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 Peru 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 Bolo 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 Período de férias Período de férias Período de férias révurgãos Forte Quiluroso Quiluroso Forte Quiluroso Quiluroso Choro. Anel. Anel. Lado fora. Lado fora. Natureza. Natureza. Peru. Peru. Somente. 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 Comunicar. 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 Ausente. 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 Amiga. 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 Avião. 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 Diretor. 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 Homem de Negócios. Homem de Negócios. Homem de Negócios. Homem de Negócios. Pipa. 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 Pipa Respeito 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 Salve 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 Somente Somente Comunicar Comunicar Ausente Amiga Amiga Avião Avião Diretor Diretor Homem de Negócios Homem de Negócios Pipa Pipa Respeito Respeito Salve Salve Falhou 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 Cavalo 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 Luta 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 Maio 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 Tigela 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 Espaço 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 Nublado 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 Criança 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 Obrigado. 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 Falhou. Falhou. Cavalo. Cavalo. Luta. Luta. Meio. Meio. Tigela. Tigela. Espaço. Espaço. Nublado. Nublado. Criança. Criança. Brilhante. Brilhante. Obrigado. Obrigado. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Cultar. 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 Igreja. 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 Rabo. 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 Juntos. 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 Escolher. 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 Pareia Imagina Remédio 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 Enigma 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Cultar Cultar Igreja Igreja Rabo Rabo Juntos Juntos Escolher Escolher Paredes 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 Imagina Imagina Remédio 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 Enigma 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 Obedecer 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 Bravo 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 Solta 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 Inventar 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 Clássico 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 Bola 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 Say Say Cibonete 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 Clima 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 Minguem 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 Obedecer Obedecer Bravo Bravo Solta Solta Inventar Inventar Clássico Clássico Bola Bola Sem Sem Sebonete Sebonete Clima Clima Ninguém Ninguém Mandar 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 Desperdício 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 Mãe 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 Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Desenho Animado Conjunto 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 Estrada 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 Cumprimentar 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 Excelente 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 Pobro 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 Sopping 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 Mandar Desperdício Desperdício Mãe Mãe Desenho Animado Desenho Animado Conjunto Conjunto Estrada Estrada Cumprimentar 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 Excelente 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 Pobro 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 Sopping 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 Quadra 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 Brinde do Sol 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 Logista Artista Artista Aqui 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 Eltrónico 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 Tigra 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Empurrar 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 Quaçar 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 Quadra Quadra Brilho do Sol Brilho do Sol Logista Logista Artista Artista Aqui Aqui E o Tronicum E o Tronicum Tigre Tigre Todo Mundo Todo Mundo Empurrar Empurrar Quaçar Quaçar Rezão 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 Cheboso Cheboso Friado 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 Honesto 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Capacete 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 Através 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 Barulho 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 Surpreendente 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 Difícil 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 Razão Razão Chevoso Chevoso Friado Friado Honesto Honesto Com licença Capacete Capacete Através Através Barulho Barulho Surpreendente Surpreendente Difícil Difícil Estrangeiro 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 Local 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 Mestre 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 Lição 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 Pugas 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 Tipo 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 Boa 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 Relatório Gerson Ilha Estrangeiro Estrangeiro Local Mestre Lição Lição Pugas Pugas Tipo Tipo Boa Boa Relatório Relatório Guirson Guirson Ilha Ilha Fraco 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 Verifica Fraco 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 Famoso FEMOSO PRÓPRIO PEGAR 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 TULSCÓPIO 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 TERRA 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 AZU 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 ACIMA VIAGEM 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 FRACO 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 VERIFICA VERIFICA FEMOSO 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 PRÓPRIO 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 TULSCÓPIO FEMOSO TULSCÓPIO FEMOSO Viagem Cientista 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 A principal A principal A principal A principal Balde 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 Museu 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 Engraçado 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 Construir 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 Ainda 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 Barato 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 Alimentação 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 Líder 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 Cientista Cientista A principal Balde Balde Museu Engraçado Engraçado Construir Ainda Ainda Barato Barato Alimentação Alimentação Líder Líder Eu 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 Esturo 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 E E E E E E Nós 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 Nubiloso Nu Nubiloso 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 Torcer 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 Fábula 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 Linha 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 Vender 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 Solitario 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 Futuro I I I Nós Nós Nubuloso Nubuloso Torcer Torcer Fábula Fábula Linha 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 atrás crida 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 já 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 novo 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 significar 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 acreditam 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 lavo rocha 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 precisar precisar segurança 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 atrás atrás querida carica querida e car workflow car 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 Novo. Novo. Significar. Significar. Acreditam. Acreditam. Lavo. Lavo. Rocha. Rocha. Precisar. Precisar. Segurança. Segurança. Solidou. 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 Ouvir. 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 Escorrendo. 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 Olá. 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 Olá Outro Procurar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Coração 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 Diferença 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 Solidou Solidou Ouvir Ouvir Escorrendo Escorrendo Olá Outro Outro Procurar Procurar Meio Ambiente Meio Ambiente Coração Coração Ciência Ciência Diferença Diferença Oi 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 Soldado 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 Esquerda 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 Branco 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 É durável Redurável 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 Convite 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 Favorito 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 Leve, leve, manter, 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 arroz, arroz. Oi, oi, soldado, soldado, esquerda, esquerda, branco, branco, adorável, adorável, convite, convite, favorito, favorito, leve, leve, manter, 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 arroz, arroz, rota, 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 vestir, 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 alongo, 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 sussurro, 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 Sinto-os 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 Ganhar 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Correr 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 Resistente 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 Para 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 Rota 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 Vestir 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 Ao longo Ao longo Sussurro Sinto-os 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 Ganhar Ganhar A fumaça A fumaça Correr 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 Resistente 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 Para 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 Passar 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 Violento 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 Culcar 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 Caro 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 Rapido 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 Durante 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 Bebida 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 Boluído 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 Seu Seu Céu 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 Rainha 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 Passar 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 Violento 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 Culcar 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 Caro 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 Rápido 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 Durante 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 Bebida Bebida Poluído 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 Seu 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 Rainha Rainha Membrar Lembrar 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 Seguro 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 Saúl 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 Dentista Ventista Ventista Dentista Soldaram 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 Lua 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 Inteligente 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 Chão 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 Descobrir 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 Tráfego 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 Lembrar Lembrar Seguro 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 Saúde Saúde Dentista Dentista Saudável 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 Lua 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 Inteligente Inteligente Chão 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 Descobrir 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 Tráfego 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 Ampla 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 Descobrir 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 Ventoso 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 Questão 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 Estranho 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 Sonolento 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 Aguarde 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 Mover 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 Cão 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 Riz Rir 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 Ampla 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 Ventoso 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 Questão 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 Estranho 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 Sonolento 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 Aguarde 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 Mover 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 Cão Cão Rir Rir Prejuízo 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 Nascermos 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 Frente 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 Atividade 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 Ferrovia 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 Porcento 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 Refeição 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 Orgulhoso 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 Importante 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 Deixei 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 Nascermos Frente Frente Atividade Atividade Ferrovia 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 Percento 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 importante importante deixei deixei frio 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 volta 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 shampoo 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 cedo 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 houve um houve um houve um houve um cartão postal cartão postal cartão postal cartão postal osso 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 por quê por quê por quê Porquê acontecer. 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 Poupar. 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 Frio. Frio. Volta. Volta. Shampoo. Shampoo. Cedo. Cedo. Houve um. Houve um. Cartão postal. Cartão postal. Cartão postal. Osso. Osso. Porquê? Porquê? Acontecer. Acontecer. Poupar. Poupar. De. 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 Opinião. 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 Amarelo. 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 Perigoso. 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 Baixa. 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 Baixa, anjo, 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 personagem, 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 personagem. personagem, rico, 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 mês, 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 Miss Evalha Evalha D D Opinião Opinião Amarelo Amarelo Perigoso Perigoso Baixa Baixa Anjo Anjo Personagem Personagem Rico Rico Mês Mês Evalha Evalha Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Claro 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 Neve 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 Fresco 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 Passado 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 Lento 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 Ator 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 Fogo 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 Você 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 Aconselhar 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 Em linha Rita Em linha Rita Claro 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 Neve 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 Fresco Fresco Passado 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 Lento 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 Ator 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 Aconselhar 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 Tchau.